A passagem do transporte coletivo deve, gente, ter um novo aumento, e isso eu tô falando de Chapecó no Oeste. A Prefeitura tá analisando essa possibilidade, né, Fernanda? Vamos pra lá conversar com o nosso Bastos, que tem mais detalhes. Bom, por enquanto é um pedido, Prefeitura com a concessionária de ônibus analisam, e você conta pra gente, existe uma expectativa de data pra esse novo valor começar a ser cobrado? Quanto que será o reajuste? Direto do terminal, ao vivo, se tá acontecendo, Bastos tá mostrando. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Ainda não tem ainda a previsão de quando termina esse estudo, mas o valor da passagem dos ônibus aqui de Chapecó devem passar dos R$ 4,40 para R$ 6,04, um aumento aí de quase R$ 2 no preço do valor da tarifa do transporte público aqui de Chapecó. A empresa apontou um déficit operacional de R$ 14 milhões nos primeiros três anos de concessão, viu? O contrato prevê ainda que a cada três anos ocorra uma revisão dos valores com o objetivo de garantir um equilíbrio financeiro. A justificativa é para garantir um serviço de qualidade com retorno financeiro. É claro que quem utiliza o transporte coletivo aqui de Chapecó com frequência não deve estar gostando nada não desse reajuste, quase R$ 2 de aumento no valor da tarifa. A prefeitura, inclusive agora, ela tá avaliando junto com a empresa responsável para chegarem num acordo, para esse aumento não ser tão grande assim, né? R$ 2 é muito para a população aqui de Chapecó. Mas deve ter esse aumento, sim, significativo aqui em Chapecó, viu? Fernando, Gabi? O que esse povo aí espera, hein, Bastos? O que esse povo aí tá achando do transporte coletivo atual? Será que eles aprovam esse reajuste? Acreditam que, de fato, é necessário reajustar ou eles são contrários a esta posição, hein, Bastos? Vamos fazer a pesquisa ao vivo aí. Vamos ouvir a população, sim. Bom dia, senhora. Tudo bem? Rapidinho. O que que tu acha da passagem do ônibus aqui de Chapecó passar de R$ 4,40 para R$ 6,04? Ah, eu acho que para o trabalhador é muito. Porque a gente praticamente já é sofrido, né? E aí, se tu vai ter que pagar ainda mais R$ 6,10, R$ 6,04, eu acho muito. Pesa no orçamento ali, pesa bastante. Pesa muito. A gente ganha já pouco, né? E aí, eu acho que pesa bastante. E a senhora, tem um bom serviço? Os ônibus estão bons? O que que a senhora acha? Olha, graças a Deus, serviço tem porque a gente não para, de segunda a sábado, né? Mas tá bom, tá ótimo. Graças a Deus que tem os ônibus ainda, né? Tá bem. Obrigado, querida. Vocês também, rapidinho, gente, moça, bem rapidinho ao vivo na SBT, R$ 6,04 o valor da passagem. Tu acha que é muito, tu acha que é pouco? É muito caro. É muito caro. Para quem ganha um salário, é muito caro. No final, ali no fim do mês, para quem utiliza direto, pesa, né? Pesa. Ainda mais para mim, né? Porque eu sou sozinha, então eu pago pensão, eu tenho três filhos, então é pesado. É pesado. Para a senhora também, o que a senhora acha? Olha, é difícil isso ali, né? O nosso salário, o preço que tá, né? E a passagem lá em cima, né? Para nós é difícil, né? Tá certo, então. Viu, Fernando? Vai pesar sim, né? Quase R$ 2,00 de aumento, olha. Vai complicar e vai ser muito difícil. É claro que esse pedido ainda está sendo analisado, mas que vai ter o reajuste, que essa passagem vai aumentar e isso não tem dúvidas, viu, Fernando? O que tá acontecendo aí atrás, tem alguma coisa acontecendo? Por que essa fila aí, ó? Esse tumulto aí, é só para entrar no busão mesmo, é? É só para entrar essa fila gigantesca, esse tumulto aí, que não vai para frente. Eu tô agulhado aqui que a fila não vai, rapaz. O que aconteceu? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não é possível. É todo dia esse tumulto aí. Querendo subir no ônibus na mesma hora. Ah, rapaz, organização, uma filinha, quem sabe, hein? Todo dia esse tumulto aí. Meu pai amado. Tem que organizar melhor isso aí, hein, gente? Para aumentar para 6 e 4, vai ter que organizar melhor isso daí. Olha o tumulto. Uma lata de sardinha. Que é isso, gente? Organização. Filinha indiana, hein? Não sei se tá faltando a gerência do transporte coletivo ou a organização por parte dos usuários.